E o Porto da Zona 10 vem até o município de Murici para apanhar de perto o projeto Murici Vai às Férias que reúne aí diversos estudantes e moradores aqui da cidade que vão participar de diversas competições de esporte entre vôleibol, futebol, mesa, queimado, entre outros. E é claro, a gente vai com o pé de perto, conversou com o prefeito Olavo Calheiros que falou pra gente sobre a importância desse projeto e também com a secretária Cássia que também falou sobre esses dias de evento que vai acontecer do dia 23 ao dia 26 de janeiro. E nada melhor do que conversar com quem de fato está participando das competições. O Zona 10 conversou com alguns competidores que falaram pra gente o que eles estão achando desse evento. Eu acho muito legal porque é uma nova oportunidade de descobrir talentos. Muito legal porque tem todas as escolas juntas e é muito importante isso. E a gente agora conversa com duas participantes aí do vôlei, a Nauane e a Cauane, que vão falar pra gente o que elas estão achando do evento e como é que foi esse período, se vocês treinaram, né, pra participar desse evento. Bom, a gente treinou muito pra chegar aqui e tá sendo uma oportunidade incrível porque vai mostrar um pouco do que a gente treinou muito, né, pra chegar aqui e as pessoas verem quanto a gente vai desenvolvendo. É, a expectativa pra hoje é que vai ser muito legal, tem oportunidade pras crianças no meio de Murici, né, que nem todos tiveram essa oportunidade e pra diferenciar o dia da gente, mudar um pouquinho, ter festa, os esportes que colocaram. E sobre o projeto a gente vai conversar agora com a secretária municipal de educação, a professora Caça, vai falar pra gente a importância desse projeto aqui que envolve alunos das redes municipais e é outra, é férias, né. Estamos finalizando aqui agora o período de férias na segunda edição do projeto Murici vai às férias, né, projeto que iniciou ano passado, esse ano a gente volta com o foco integralizando o esporte, o foco esse ano tá mais na educação e no esporte, né, é uma mega estrutura que o prefeito Olavo Neto trouxe aqui pra Praça Padre Cícero, várias modalidades esportivas, handebol, vôleibol, futsal, é, inúmeras modalidades esportivas pra gente integrar aqui e trazer animação pra criançada. A gente vai conversar com o prefeito Olavo Neto, prefeito, um dia importante pra o município, pra educação do município, né, o que é que o senhor tá achando desse evento e qual a importância desse evento aqui pra o município? Olha, primeiro, boa tarde e agradecer pela cobertura do Zona 10 aqui nesse evento, dando amplitude maior na informação, né, distribuindo as nossas ações aqui pra toda a região e pra todo o estado de Alagoas. Eu costumo dizer sempre que o esporte é uma ferramenta muito poderosa na formação de jovens e adultos, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo uma integração entre as secretarias de esporte e a secretaria de educação, né, o esporte mais a educação transformam, transformam vidas. E a Praça Padre Cícero, que é palco, sempre foi palco de grandes eventos na nossa cidade, é a exemplo da Festa da Natureza, uma das maiores do estado de Alagoas, aconteceu agora no final de 2022, em dezembro, com grandes atrações. Dessa vez, mais uma vez, a Praça Padre Cícero traz a educação para o centro da cidade e entrega a educação, e nessa ação ao esporte, o protagonismo na nossa gestão. Então é um momento muito importante, nós estamos encerrando essa última semana de férias, nós estamos retomando as atividades do ano letivo, e estamos encerrando dessa forma alegre, através do esporte, entregando aos alunos da rede municipal essa prática esportiva e a oportunidade de conhecer novos esportes ou praticar os esportes que as crianças mais gostam. Prefeito, além disso, a gente pode descobrir novos talentos aqui, né? Com certeza, com certeza. A meninada está jogando futebol agora, e a gente fica sempre ligado, porque a qualquer momento pode surgir um novo talento, e aqui em Murici a gente prestigia a nossa gestão, prestigia de forma muito significativa o esporte. Dez dias atrás nós tivemos uma competição de MMA aqui na cidade, e no card da luta tinham cinco atletas da nossa cidade, né? Então aqui, só nesse evento nós temos handebol, futebol, futebol de areia, vôleibol, e outras práticas esportivas, como o queimado, entre outras. Então, assim, nós procuramos prestigiar o esporte de forma forte, como eu já falei aqui na cidade, porque nós enxergamos que o esporte é um caminho muito significativo na vida, principalmente dos jovens. Então, vamos lá, vamos lá.